Tivemos um aumento bastante significativo nos últimos meses, mais precisamente de junho para cá. Junho, julho e agosto nós tivemos aí um aumento gradativo, começando em junho com 5 ocorrências de incêndio, passando para 10 e 16 agora em agosto. Então assim, o número tem crescido bastante, principalmente incêndio em vegetação, incêndio florestal. Nós tivemos alguns incêndios grandes no Morro Cicumendes e na Reserva Margarida Alves, incêndios que nós tivemos que atuar bastante lá. O estado de fumaça que é gerado por conta desses incêndios, em todo o estado a gente verifica vários incêndios, não só na região de Ouro Preto, mas esses incêndios têm causado bastante fumaça e essa fumaça arrastada pelas correntes de ar, pelos ventos, elas acabam acumulando na cidade. Principalmente as queimadas urbanas, é uma situação criminosa, todos podem estar fazendo a denúncia através dos telefones da Prefeitura, número 9976-8465 e o 9976-8466. Esses são os números para diz que denúncia, normalmente as pessoas ligam para o 193 fazendo denúncia sobre queimadas, nós não atuamos na parte da fiscalização, nós atuamos no combate ao incêndio. Em caso de emergência, em ter uma residência que esteja próxima de um local que esteja incendiando, a população pode estar ligando, o 193 sim, deve ligar, porque aí é caso de bombeiro, é caso de emergência. Mas em caso de que não haja riscos, que a pessoa queira apenas denunciar, pode estar ligando para esses números, ou utilizando o aplicativo Guardiões da Amazônia, que é um aplicativo que está sendo bastante utilizado, que a Prefeitura que já tem, já está tendo acesso a essa plataforma, e aí podendo fazer as denúncias. E o Corpo de Bombeiros está aí à disposição de todos, ligando o 193 para situações de emergência, situações graves realmente, tendo em vista que o Corpo de Bombeiros atua em todas as áreas, acidente de trânsito, atendimento para hospitalar. Então, se for ligar para o bombeiro, realmente, que seja uma emergência.